Pai, eu preciso de ti, sou dependente de ti Eu sei que muitas vezes eu sou falho, mas eu preciso que a sua graça o deixe Eu preciso tanto de um abraço seu, eu preciso, como eu preciso Que me desabafo, contigo agora, sara minha vida, sara minha alma Alegre a minha alma, restaura minha vida, Deus, faça morada em mim Eu dependo de ti, eu não vivo sem ti, preciso tanto de ti Vem me restaurar, eu quero viver os teus planos, eu quero viver nova história Eu dependo de ti, eu confio em ti Eu vou fazer tua vontade, eu vou viver teu chamado Eu desabafo contigo agora, sara minha vida, sara minha alma Alegre a minha alma, restaura minha vida, Deus, faça morada em mim Eu dependo de ti, eu não vivo sem ti, preciso tanto de ti Vem me restaurar, eu quero viver os teus planos, eu quero viver nova história Eu dependo de ti, eu confio em ti, eu vou fazer tua vontade Eu vou viver teu chamado Eu dependo de ti, eu não vivo sem ti, preciso tanto de ti Vem me restaurar, vem me restaurar, eu quero viver os teus planos, eu quero viver nova história Eu dependo de ti, eu confio em ti, eu vou fazer tua vontade, eu vou viver teu chamado Eu dependo de ti, eu vou ser milhares Eu rependo de ti, eu vou viver meu chamado